Sonente Como é que eu não queres que eu sinta-se human? Isso não foi fácil de ter Vê se isso com a minha insegurança Outros mais motivos que ainda não citei Se for pra dar voltas de avanço Eu compasso Se igual também tá apaixonado Só pra entrar nos teus braços Amor, vem, cresça-me o dia pra ti Um amor do longe, de muita loucura sem fim Minha pequena soreia Que ginga a ti pra jasmin Não sei viver sem ti Como é que não queres que eu sinta-se human? Se não foi fácil de ter Pense isso com a minha insegurança Outros mais motivos que ainda não citei Se for pra dar voltas de avanço Eu compasso Se igual também tá apaixonado Só pra entrar nos teus braços Fico triste e fraco com minha neneni Tira-me essa tristeza Aqui bailando pra mim Bailando Bailando Nesse corpo e passa-me um copo de gin Não sei viver sem ti Mais um bocado e começo a refletir Tu não vais perceber Lá no fundo sei que sabes que isso tinha que ser Tá no que eu sinto em relação no que eu devia fazer Mas ouve, baby, não me farto e nem te quero prender Mas o destino tem que ser agora A gente briga, briga e depois chora Baby, sou teu refúgio e tu me consolas Tipo, sou tu me consolas Como é que não queres que eu sinta-se human? Se não foi fácil de ter Faz isso com a insegurança E outros meios motivos que ainda não citei Se for pra dar voltas de avanço Eu compasso Se igual também tá apaixonado Só pra entrar nos teus braços Fico triste e fraco com minha neneni Tira-me essa tristeza Aqui bailando pra mim Tanto que nasce um braço Imagina-te como a Jasmim Vamos sempre ver se lhe tira Mas nunca te começo a refletir